Haverá uma alteração na ordem da pauta, de forma que passa a chamar o item de número 22. Processo número 48500001793-2015, reavaliação da minuta do quarto termo aditivo ao contrato de concessão da usina hidrelétrica Santo Antônio, otorgada a Santo Antônio Energia S.A., nos termos do decreto sem número de 12 de junho de 2008, combinado com a resolução autorizativa número 1573, também de 2008, o relator, diretor Tiago Correia. Em 25 de junho de 2013, por meio do despacho 2075 do diretor-geral, a NEL aprovou, entre alguns tópicos atinentes ao HES Santo Antônio, o projeto básico consolidado alternativo do empreendimento. Em 8 de maio de 2013, a Santo Antônio Energia, agora no bojo do processo 48500004505-2008, retomou o processo de alteração do cronograma informado no parágrafo 6º, solicitando a NEL que fosse reconhecida o excludente responsável da empresa quanto às greves realizadas no canteiro de obras da HES Santo Antônio e, por consequência, a alteração de seu cronograma de implantação. Essa solicitação foi retificada pela empresa em 13 de setembro de 2013 e, em 26 de setembro de 2013, em interações com a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração. Em 22 de agosto de 2013, a Santo Antônio Energia solicitou nova alteração no cronograma do HES Santo Antônio, agora contemplando a ampliação do empreendimento por meio da implantação de seis unidades geradoras adicionais do projeto básico complementar, aprovado pela SGH, conforme as folhas 3.470 a 3.742. Em 17 de setembro de 2013, na 35ª Reunião Pública Ordinária da ANEL, a diretoria decidiu aprovar o quarto termo aditivo do contrato de concessão nº 1 de 2008, MMEUH Santo Antônio, com vistas a refletir a decisão do despacho da ANEL 2075, de 25 de 6 de 2013, que aprovou o projeto básico consolidado, alternativa da ALGES Santo Antônio, ampliando de 3.150 MW para 3.568 de potência instalada, e alterar o cronograma de implantação da 33ª a 44ª unidades geradoras, e autorizar a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito para escoamento de seis unidades geradoras correspondentes à ampliação de potência instalada neste empreendimento. Em 25 de novembro de 2013, por meio do ofício 1684, a SCIG convocou o concessionário para assinatura do termo aditivo. Em 3 de novembro de 2014, a Santa Antônia Energia solicitou à superintendência de concessão de permissão e autorização, transmissão e distribuição, SCT, a declaração de utilidade pública para fins de servidor administrativo das áreas da terra necessária à implantação do sistema de transmissão de interesse restrito das máquinas do projeto básico complementar alternativo, que seria consubstanciado no quarto termo aditivo. Em 17 de dezembro de 2014, por meio do ofício 865, o SCT informou ao Açai que não existiria respaldo legal para a missão da declaração de utilidade pública ou era requerida, visto que o quarto termo aditivo não foi formalizado. Então, em 5 de dezembro de 2015, em reunião realizada nas dependências da Superintendência de Regulação e Geração, a SAI foi informada na necessidade de se assinar o quarto termo aditivo, aprovado pela ANEL, para que as ações atirantes à DUP do sistema de transmissão de interesse restrito pudessem ser finalizadas. Em 4 de março de 2015, em reunião realizada nas dependências da SCT, a SAI informou que não assinou o quarto termo aditivo porque o pedido de escudente de responsabilidade ainda não havia sido apreciado pela ANEL. Posição reiterada pela SCT em 25 de março de 2015, por meio do Memorando 88. Em 10 de março de 2015, a SAI solicitou a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão o aditamento do contrato do uso do sistema de transmissão CUSTE, número 39 de 2012, para contemplar a ampliação da AGS Santo Antônio aprovada em 17 de setembro de 2013, na referida 35ª reunião pública. Em 20 de março de 2015, por meio do ofício 23, a SRT informou a empresa que só poderia aditar o CUSTE mencionado após a assinatura do quarto termo aditivo. Em 9 de abril de 2015, a SAI apresenta proposta de alteração da redação da minuta do quarto termo aditivo da AGS Santo Antônio. Por meio da nota técnica nº 250, de 2015, a SG concluiu a reavaliação da minuta do quarto termo aditivo do contrato de concessão ortogada à empresa Santo Antônio nos termos do decreto sem número de 12 de junho de 2008, concomitante com a resolução autorizativa de nº 1573, de 23 de setembro de 2008, do processo 48-500-0012-73, de 2008. E encaminhou o tema para a deliberação do ex-colegiado. A minuta da resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria. E em 27 de abril foi sorteado o relator do processo. Em 29 de maio, os representantes da SAI foram recebidos em reunião por minha assessoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de solicitação formulada pela Santo Antônio Energia para alteração da redação da minuta do quarto termo aditivo do contrato de concessão da AGS Santo Antônio, conforme aprovado em 17 de setembro de 2013, na 35ª Reunião Pública Ordinária da ANEL. Ainda que a referida minuta tenha sido aprovada em setembro de 2013, a Santa Antônio Energia vem sistematicamente postergando a sua assinatura para considerar que tal ato pudesse representar a abrimão do pleito de excludente de responsabilidade que tramita nessa agência. Agora em esfera recursal já. Contudo, este não é o entendimento da SCG, uma vez que a mesma recomendou, por meio da nota técnica nº 76, de 2014, o aceite do pedido de alteração do cronograma de implantação com celebração do quinto termo aditivo do contrato de concessão por força do pedido excludente de responsabilidade interposto pela concessionária. Para melhor contextualização da questão posta pela Santa Antônio Energia e do entendimento contrário da SCG de que a assinatura do quarto termo aditivo pudesse prejudicar o pleito de excludente de responsabilidade interposto pela agente, destaca-se que o cronograma de implantação que figura no quarto termo aditivo alterou o cronograma apenas as unidades geradoras nº 33 a 44, não fazendo alusão às unidades geradoras de 1 a 32. É justamente sobre as unidades geradoras de 1 a 32 que recai o pleito de excludente de responsabilidade da empresa. Entretanto, a forma como a minuta do quarto termo aditivo foi originalmente redigida daria margem a essa possibilidade de interpretação em que pese a SCG ter esclarecido que não teria sido esta a proposta. Genalmente, por dificuldades relativas à declaração de utilidade pública das áreas de terras necessárias para a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito das 6 unidades geradoras relativas à ampliação da alga e ação de Antônio, bem como pela necessidade de se aditivar o custe do empreendimento para contemplar essa motorização adicional, ações que a ANEL não pode proceder sem a definitiva assinatura do quarto termo aditivo, a SCG solicita alguns ajustes à assinatura da minuta. Uma das alegações apresentadas pela SCG nesse expediente recai em uma questão não avaliada pelas superintendências e que, por isso, não devidamente apreciada pela diretoria do colegiado da ANEL na 35ª reunião pública ordinária, de 17 de setembro de 2013. Trata-se da aplicação das penalidades estabelecidas na subcláusula 2ª e 3ª da cláusula 10ª do contrato de concessão, que diz respeito à redução da garantia física do empreendimento em virtude do atraso na implantação das unidades geradoras após ter contemplado o número de unidades base do empreendimento. Sobre esse aspecto, entende-se que a subcláusula 2ª e 3ª da cláusula 10ª do contrato de OHS Santo Antônio devem ser aplicadas apenas às unidades geradoras do projeto original, cuja energia foi comercializada no relão a menos 5, número 5 de 2008. E não devem ser estendidas a 6 unidades geradoras que compreendem o projeto básico complementar alternativo, cuja energia foi comercializada no relão a menos 3 de 2014. São dois institutos contratuais distintos. Aqui eu acho que cabe esse esclarecimento. Dadas essas considerações, trago o tema a prestação do escolhimento colegiado, visando sua melhor compreensão e adequação prévia à assinatura do instrumento concessionário. Então, basicamente o que ocorre é que trata-se de uma minuta que já foi aprovada no mérito pela ANEL lá em 2013, há uma alteração de redação para deixar claro, entre outras coisas, que o cronograma dessas máquinas diz respeito da 33ª a 44ª, não implica em alteração, não significa que está abrindo mão da tese em relação ao outro aspecto que estava na escritura de responsabilidade, e principalmente que o atraso das máquinas, objetos da ampliação, diz respeito às máquinas da ampliação, não afeta o contrato original. Diante disso, não se trata de um mérito diferente, se trata apenas de uma adequação de redação, e há o posicionamento favorável das superintendências. Eu acho que seria adequado a deliberação da diretoria no sentido de aprovar a minuta, já que é uma redação nova, de modo a permitir, então, que a dupe seja emitida e o custo seja aditado, e isso não gerar nenhum desdobramento negativo na ampliação da Santa Antônia e no escoamento dessa energia. Em face do exposto do que consta no processo 48500001793 de 2015-64, voto pela celebração do quarto termo aditivo do contrato de concessão retificado, conforme o minuto de anexa, que visa ampliar de 3.150,4 MW para 3.568 MW a potência instalada da Goiás Santo Antônio, alterar o cronograma de implantação da 33ª a 44ª unidades geradoras e autorizar a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito para escoamento das 6 unidades geradoras correspondentes à ampliação de potência instalada deste empreendimento. Eu voto. Em discussão... Em Tiago, essa minuta nova, está muito claro aqui que sofreu uma nova redação para deixar claro que está tratando só da ampliação. Mas isso está pacificado com o empreendedor? A proposta de retificação veio do empreendedor. Teve uma certa... Eu acho até que justificável, o empreendedor teve uma certa cautela em relação à assinatura desse termo aditivo. Mas eu acho que essa proposta de análise e de esclarecimento deveria ter vindo antes. Isso a gente já foi aí uns dois anos nessa conversa. Mas foi a proposta... Parte do empreendedor foi olhado pela SCG e pela Procuradoria para verificar que o mérito está preservado. Então, aqui o que se trata basicamente é de reconhecer que existe um potencial maior do que o original, da potência aumento. Existe um cronograma a partir da 33ª à 44ª, que decorre um pouco, inclusive, de você ter que alinhar essa ampliação. E o principal, agora, que eu acho que é o caminho crítico, é que ele precisa do sistema de transmissão de interesse restrito. Se ele não tiver isso dentro do contrato dele, ele não tem prerrogativa de solicitar sequer a DUP. Então, esse é o ponto crítico, eu acho. O que... Isso é importante, eu acho que essa ressalva, porque nós temos uma situação semelhante e o fato de ter sido assinado um aditivo a posteriori, deu a entender que, olha, você assinou esse aditivo, então você considerou tudo do passado. E aí, eu acho que, às vezes, a gente faz uma coisa em determinado momento com a melhor da boa-fé, depois verifica-se que, olha, era para ter visto que, quando você assinou esse novo aditivo, concordou com tudo do passado. Então, como gato escadado tem meio de água fria, é melhor fazer com que haja essa ressalva e fique muito claro isso aí. Isso, isso é importante, porque, aqui, inclusive, em conversa do gabinete com o empreendedor, o que ficou claro aqui e tinha esse receio em relação ao aditamento, inclusive, por conta das decisões da ANEL, que foram tomadas depois, que demonstraram que o receio era fundado, mas o que eu disse é que o importante não é que você não pode assinar o aditivo, é que você tem que assinar o aditivo com ressalva. O que não pode é haver correspondências informando que eu vou cumprir o prazo, que não tem problema nenhum que ocorreu e aí a dita não tem ressalva e aí depois solicita. Então, o que se precisa aqui é que o empreendedor informe tempestivamente todas as dificuldades que tem ANEL, sem receio de que isso vá resultar em qualquer sanção, porque existem outros rebatimentos. Então, precisa haver um trânsito de informações verídicas e tempestivas. então se ele fala olha, eu tenho condições de fazer esse aditivo, mas eu estou com receio em relação a como vai ser computado o impacto do atraso de uma greve ou de qualquer excludente que eu estou solicitando, faça ressalva, não tem problema. Quer dizer, eu adito condicionado a receber ou eu não considerei o impacto. É isso que foi solicitado que fosse feito formalmente, porque se não, se vem um aditivo simples, dizendo olha, eu antecipo o meu cronograma, aí de fato pressupõe-se que abriu mão da tese. Então basta ver a ressalva. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Clâmico de Diretoria decidiu pela celebração do quarto tema de seu contato de construção retificado, conforme o minuto anexo que visa ampliar de 3.166 50,4 megawatts para 3.568 a potência instalada da UHS Santo Antônio, alterar o cronograma de implantação da 33ª à 44ª unidade geradora e autorizar a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito para esse comento das 6 unidades geradoras correspondente à ampliação da potência instalada desse empreendimento. Próximo oito.